Item de número 27, é o processo 48.500.0035.80, 2015-77. Trata-se de representação com pedido de efeito suspensivo, interposta pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., TAESA, com vistas à impugnação da prorrogação do prazo concedido a WPR participações limitadas para porte da garantia de fiel cumprimento, bem como acerca dos procedimentos para assinatura do contrato de concessão de transmissão número 15 de 2016. Relator, diretor André Petrana Nóbrega, informa que para o item, há um pedido de sustentação oral. Em 13 de abril de 2016, foi realizado pela BMF Bovespa a sessão pública do leilão número 13 de 2015. E a WPR se sagrou vencedora do lote M, com o lance de receita anual permitida de R$ 59.590.000, representando 15,09% de deságio no preço teto do leilão. E a transmissora Aliança, a TAESA, se classificou em segundo lugar nesse lote, com o lance de R$ 70.168.000, que corresponde a 0% de deságio. E os empreendimentos do lote M, vencido pela WPR, são os seguintes. E a linha de transmissão 500 KV Ibocuara, porções 3, com 165 km. E a linha de transmissão 230 KV, porções 3, porções 2, com 2,5 km. E uma substitação de 500, 230 KV, porções 3. E após analisar os documentos de habilitação, publicar o resultado, e frui o prazo recursal, a diretoria da ANEL, na reunião de 31 de maio de 2016, homologou o resultado do leilão. Primeira etapa é adjudicou o objeto do leilão dos proponentes vencedores dos respectivos lotes, conforme o aviso correspondente publicado no Diário Oficial da União. E, de acordo com o cronograma de eventos do leilão, as adjudicatárias deveriam ter realizado o aporte de garantia de fiel cumprimento para assinatura do contrato até 23 de junho de 2016. Dentro desse prazo, as adjudicatárias WPR, em carta de 29 de junho de 2016, e MPE Engenharia, solicitaram prorrogação do prazo para a aposta de garantia de fiel cumprimento. A Comissão Especial de Licitação analisou as justificativas apresentadas pelas adjudicatárias por meio dos ofícios 94, 115, de 1º e 27 de julho de 2016, respectivamente, e concedeu as prorrogações requeridas, sem prejuízo das datas de início da operação comercial dos empreendimentos. A Comissão de Licitação, pelos ofícios 116, de 27 de julho, e 123, de 26 de agosto de 2016, facultou a WPR duas outras postergações de prazo para a entrega da garantia de fiel cumprimento, em face das justificativas apresentadas, os documentos comprobatórios das providências, então adotadas para a implementação dos empreendimentos entregantes lote M, mantida, porém, a data estabelecida no edital para o início da operação comercial. Por intermédio do ofício 148, de 31 de outubro, a WPR foi notificada pela Comissão de Licitação a apresentar em até 10 dias, improrrogáveis, a garantia de fiel cumprimento referente ao lote M, sob pena de execução da garantia de proposta e revogação da adjudicação objeto deste, com a consequente chamada da próxima colocada. Nessa correspondência, essa correspondência teve caráter de comunicação de expectativa de sinistro para executar a garantia de proposta aportada pela WPR na modalidade de seguro-garantia. Em carta à Taesa, de 11 de novembro de 2016, a própria Taesa protocolou o requerimento de impugnação do prazo final concedido à WPR para aporte de garantia de fiel cumprimento, bem como solicitou que lhe fosse conferida a oportunidade de manifestar-se sobre seu interesse no lote M. Em resposta ao ofício 148, a WPR apresentou como garantia de fiel cumprimento a apólice seguro-garantia no valor de R$ 36.794.800, dentro do prazo estabelecido na notificação, nos 10 dias. Mediante o ofício 156, de 14 de novembro, a comissão de licitação encaminhou à WPR o contrato de concessão de transmissão 15, de 2016, referente ao lote M para assinatura. E por meio do ofício 157, de 14 de novembro, a Taesa foi informada que a WPR cumprira o prazo final para o aporte de garantia de fiel cumprimento e que a possibilidade de sua convocação na condição de classificado em segundo lugar seria considerada caso, por alguma razão, a WPR não assinasse o contrato de concessão número 15, de 2016. Em resposta ao ofício, a WPR, pela carta 11, de 21 de novembro, encaminhou ao anel o contrato de concessão de transmissão 15, de 2016. E pela carta Taesa, de 21 de novembro, a Taesa interpôs representação com pedido de efeito suspensivo, requerendo que, liminarmente, fosse suspensa a decisão proferida em 14 de novembro pela CEL, em razão do lote M, em relação ao lote M, com consequente revogação dos ofícios 157, 156, direcionados respectivamente à Taesa e à WPR até a resolução do mérito da representação. E, no mérito, fosse concedido integral provimento à representação, para respeitando-se as regras previstas no edital número 13, primeira etapa, estabelecidas na lei número 8666, que fosse reconhecido o descumprimento à obrigação assumida pela WPR em relação à apresentação da garantia de fiel cumprimento do lote M, bem como instrução do processo para revogação da correspondente adjudicação, reconhecendo-se o já manifestado interesse da Taesa. Mediante o ofício número 159, de 25 de novembro de 2016, a Comissão de Licitação cientificou a WPR da representação da Taesa e franqueou-lhe a apresentação, caso desejasse, de contrarrazões, o que foi respondido em 2 de dezembro por intermédio à correspondência 12 de 2016. Pelo despacho 3.165, o diretor-geral Danel decidiu não conceder efeito suspensivo à representação da Taesa. E, em 20 de março de 2017, a Comissão Especial de Licitação analisou a representação interposta pela Taesa e decidiu manter a decisão contra a qual a Taesa interpôs a presente representação, ratificando a contratação da IBSP Transmissora de Energia Elétrica Subsidiária Integral da WPR Participação para implantação e exploração do empreendimento Objeto Lote M. E, na 12ª sessão de sorteio público ordinário é realizada em 27 de março de 2016. O processo foi distribuído, essa relatoria é o relatório. Convido o senhor Daniel de Oliveira Macedo, representante da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa, para fazer o uso da palavra em sustentação oral. Boa tarde a todos, eméritos diretores, cumprimentos a presença na pessoa aqui do doutor Romeu Rufino e também na pessoa do doutor André Pepitoni. Bom, como já bem colocado no relatório, a situação trata-se do lote M que foi vencido pela WPR, tendo a Taesa ficado em segundo lugar. Conforme também já colocado, havia previsão no edital, no cronograma de eventos, de apresentação do seguro, da garantia de fiel cumprimento, até o dia 23 de junho. 23 de junho para o fiel cumprimento, ato contínuo, 27 de junho, para a assinatura do contrato de concessão. A WPR, ela não apresentou, ela não cumpriu esse prazo previsto no edital, foi um descumprimento da obrigação. E a comissão, ao invés de aplicar-lhe a sanção devida, ela concedeu sucessivas prorrogações, como foram as mencionadas ali, que não custa nada a gente mencionar novamente. Em 1º de julho, prorrogou o prazo para o dia 25 de julho, não cumprido pela WPR. Em 27 de julho, prorrogou para 25 de agosto, não cumprido novamente. Em 26 de agosto, prorrogou para 25 de outubro, não cumprido novamente. Até que veio o ofício 148, e prorrogou novamente para o dia 11 de novembro, sendo que nesse ofício, a própria comissão reconheceu que não havia mais espaço para não deixar de executar aquela garantia que estava vinculada a essa obrigação. Inclusive, sugerindo até que já se iniciasse o processo de revogação da adjudicação, com a convocação do segundo lugar no leilão, no caso da Taísa. Bom, não feito assim, a Taísa, nesse prazo, ela se manifestou diante dessa colocação da comissão, ela se manifestou com seu interesse, inclusive preservada a oferta do primeiro lugar. Contudo, no dia seguinte, a Taísa se manifestou no dia 10, no dia 11, a WPR apresentou a sua garantia que foi aceita pela comissão, encaminhado o contrato e assim a história se seguiu. Bom, da maneira como foi tratada, ao nosso sentir, a situação não ficou muito bem decidida, porque careceu aqui de um fundamento, de um fundamento legal, um fundamento do edital para se conceder essas diversas prorrogações para poder oferecer essa garantia que é uma obrigação prevista no edital. Faltava essa obrigação, faltava esse fundamento jurídico para que sustentasse essa posição por parte da ANEL. Não tinha esse fundamento nem no nosso ordenamento jurídico e nem tampouco no nosso edital. Ao contrário, o que prevê o edital nesses casos? O edital é expresso, ele é claro, no item 13.4 que eu me permito a ler. Descumprimento de qualquer condição antecedente e necessária assinatura do contrato de concessão, em especial de aporte de garantia no prazo estabelecido, configurar a recusa da proponente ou adjudicatária em assinar o contrato de concessão, restando caracterizado o total descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se, inclusive, a penalidades outras tipificadas nessa sessão. Ou seja, não vamos esquecer que o edital é a lei da licitação. Então, o que a gente está falando aqui é de lei. Então, a própria lei, ela não traz, ela não encerra a questão com uma solução de conveniência e oportunidade para o administrador. Ela dá a solução. Qual é a solução? A solução é que descumprido, ele deve ser considerado como recusa em assinar o contrato. Ele deve ser considerado como total descumprimento da obrigação. Ele não traz uma alternativa. O edital, ele deve sim, ele tem obrigação de fazer efeitos entre as partes, entre aqueles que participam e para também a administração pública. Ele não traz aqui uma faculdade, ele não traz uma alternativa. Nesse ponto aqui, não. Nesse ponto, ele traz uma solução. Ele não traz uma conveniência ou uma oportunidade para a administração pública. Eu acho que esse ponto tem que ficar muito bem claro nesse processo. Contudo, um pouco mais adiante, no item 14.7, o que ele prevê? A Neopoderar, mediante a conveniência do interesse público, aí eu concordo, mediante a conveniência do interesse público, convocar as demais proponentes sucessivamente, segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no leilão, nas hipóteses em que o proponente vencedor de qualquer um dos lotes, aí vem o inciso 1, deixar de constituir garantia de fiel cumprimento conforme previsto nesse edital. Ou seja, deixou de prestar garantia, o edital, ele traz a faculdade para a administração de poder convocar os demais licitantes em ordem crescente de apresentação de proposta. Eu acho que a gente tem que enxergar, nesse caso, uma interpretação sistemática. A gente tem que entender a primeira situação. A primeira situação é não cumpriu a obrigação, ele não deve assinar esse contrato. É recuso em assinatura do contrato, inclusive sujeito a sanções contratuais, com sanções do edital. Numa outra alternativa, o que o edital traz para a administração pública? Ao invés, e aí sim é uma faculdade, ao invés de você ir a uma nova licitação, você pode, sim, chamar os demais participantes do leilão. Então, a faculdade que se traz, e que muito foi dita, foi com relação a essa possibilidade de você chamar o segundo lugar, ao invés de você convocar uma nova licitação, mas não com relação a você aplicar uma sanção. Considerando assim, a gente estaria, de certa forma, prestigiando o inadimplente. Ao invés de você aplicar, conforme está no edital, as sanções pelo descumprimento do que está previsto no edital, você está concedendo a ele vantagens, você está concedendo benefícios, você está prorrogando sucessivamente aquela obrigação dele. Dessa maneira, eu acho que estaríamos, sim, prestigiando aquele que está inadimplente, aquele que não cumprir com as suas obrigações, o que eu acho que é um conflito com o nosso ordenamento jurídico. Eu acho que essas são as principais colocações, razão pela qual, no nosso pedido, a gente requer a reforma, o reconhecimento do descumprimento da obrigação por parte da WPR em relação à apresentação da garantia de fiel cumprimento. Requeremos também que seja iniciado o processo de revogação da adjudicação e convocada a Taesa, segunda colocada, para poder ser declarada como vencedora do certame. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na representação interposta por meio da carta Taesa 423, a Taesa apresentou em síntese as seguintes alegações, que foram bem motivadas aqui em sustentação oral, que a decisão era recorrida, contudo, não apenas confere tratamento diferenciado à participante da WPR pelas sucessivas prorrogações de prazo concedidas para a apresentação da garantia de fiel cumprimento em prejuízo direto à Taesa, na condição de segunda colocada classificada para a concorrência do lote M, como viola as disposições expressamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes do leilão, que o próprio edital prevê no item 14.7 a convocação da segunda colocada no caso de recusa da vendedora, da vencedora em assinar o contrato ou ausência da constituição de garantia de fiel cumprimento, que, de acordo com a previsão expressa no instrumento convocatório ao qual se submeteu a Taesa e todos os demais participantes do leilão número 13, primeira etapa, inclusive a WPR, a ausência de apresentação da garantia de fiel cumprimento em relação ao lote M, configura recusa na assinatura do contrato de concessão e descumprimento na obrigação assumida, assegurando a anel a prerrogativa de convocar a Taesa na condição de segunda colocada a assumir o lote e a proponente deixou de apresentar garantia de fiel cumprimento uma das etapas previstas no cronograma do edital, o que não pode ser considerado uma falha, complementação de insuficiência ou correção de caráter formal que justificasse qualquer prorrogação de prazo por parte da anel sob pena de flagrante violação ao instrumento convocatório e prejuízo dos demais participantes, que a partir do momento em que a Taesa na condição de segunda classificada voluntariamente manifesta seu interesse em assumir o lote M nas mesmas condições oferecidas pela WPR e tendo essa já reconhecidamente descumprida a obrigação assumida ao adjudicar o referido leilão, não caberia outra solução por parte dessa agência a não ser instruir o processo para revogação da correspondente adjudicação com a submissão do contrato de concessão à assinatura da Taesa. Ao analisar o assunto, a CEL observou que a questão central suscitada pela Taesa se tratava de interpretação e aplicação do item 14.7 do edital do leilão de transmissão número 13 2015 primeira etapa que assim dispõe. 14.7 anel anel poderá mediante a conveniência do interesse público convocar as demais proponentes sucessivamente e segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no leilão na hipótese que a proponente vencedora de qualquer um dos lotes deixar de construir garantia de fiel cumprimento nesse edital ou e vou lá para 14.7 2 que a proponente convocada segundo a ordem crescente dos valores de lances ofertado no leilão deverá tomar as providências necessárias em igual prazo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado e assumir o compromisso de que são as disposições do edital então nos termos do 14.7 esse item a convocação dos demais proponentes sucessivamente observada a ordem de classificação dos lances ofertados no certame é faculdade da anel para a qual se impõe a prévia aferição da conveniência do interesse público ressalta-se que compete à comissão especial de licitação executar garantias de proposta participação conforme delegação da diretoria da agência por meio da portaria 4.177 de 2016 então verifica-se nos autos que tanto a hipótese da execução da garantia de proposta quanto a de eventual convocação do licitante de classificado em segundo lugar na ordem de preços ofertados dizem respeito a não apresentação pela WR no prazo originalmente fixado no cronograma da garantia de fiel cumprimento necessário para a assinatura do contrato referente ao lote M do leilão 3.2015 primeira etapa fato que tempestivamente foi justificado pela adjudicatária e após a avaliação e ponderação deferido pela comissão de licitação no prazo e nas condições por ela estabelecidos dentro de suas competências legais e regulamentares como assinado pela comissão de licitação diferentemente do alegado pela taesa o caso não se trata de diligência da comissão na proponente para sanear falhas ou complementar insuficiências segundo o previsto nos itens 6.5 10.3 e 16.6 do edital com efeito tratando-se de etapa posterior a habilitação da proponente e a adjudicação do objeto certame evidencia-se que as decisões adotadas pela comissão de licitação se referem à gestão da garantia de proposta aportada pela WPR e do processo de assinatura do contrato de concessão para as quais se requer a ponderação quanto ao interesse público constata-se que na fundamentação da decisão da comissão especial de licitação a exemplo da consubstanciada no ofício 148 a comissão de licitação aduziu que entendo as dificuldades para a obtenção de instrumentos de garantia no mercado devido ao momento político e econômico que gerava incertezas no mercado a ANEL aqueceu a sucessivos pedidos de postergação da garantia de falo cumprimento pela DAPR na compreensão de que sob a ótica do interesse público valeria a pena contratar com algum atraso essa empresa sem prejuízo da data de início de operação comercial do empreendimento do que executar sua garantia de proposta visto que mesmo havendo proponente segundo colocado no lote este não é obrigado a aceitar a convocação para assinatura do contrato que só pode se dar pelo valor ofertado pelo primeiro colocado nos termos do edital e que o cenário dos leilões de transmissão era desfavorável ao aumento de mais um lote para novas licitações então a comissão de licitação diante dos leilões de transmissão recentes marcados por significativo número de lotes vazios e do gravame momento político venciado pelo país considerou que a prorrogação do prazo solicitado é justificada pela WPR para assinatura do contrato de concessão referente ao lote M do leilão 13 de 2015 do mesmo modo que para os lotes F e W vencidos pela MP engenharia e serviços no mesmo certame resguardava-se no interesse público na medida em que era assegurada a contratação da menor proposta de rápido com deságio de 15,09% ao longo da execução do contrato de 30 anos considerando 3,5 anos para a implantação da instalação e mantinha-se o prazo para o início de operação comercial dos empreendimentos como salientado em todas as manifestações da CEL e na hipótese de não recolhimento então a comissão especial de licitação acrescentou que diversamente do afirmado na representação não houvera manifestação voluntária anterior da TAESA de interesse de assumir o lote M nas mesmas condições oferecidas pela WPR com efeito na impugnação à prorrogação do prazo concedido da WPR participações para aporte garantia de fiel cumprimento apresentada após 144 dias da primeira concessão feita pela neoconselante indicada na representação a TAESA apenas requer que seja dada a oportunidade de manifestar o seu interesse pelo lote M informa que está devidamente preparada para manifestar suas considerações acerca do lote M do leilão 13 também não prospera o argumento da TAESA no sentido de que teria sofrido prejuízo direto com a decisão recorrida o qual ela não aponta ou quantifica dado que não foi a TAESA a vencedora do lote M do certame realizado com a inversão da ordem de fases de propostas de habilitação e não há direito adquirido a convocação da segunda colocada já vista ser essa faculdade da administração após verificar conveniência ao interesse público então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000035802015 dígito 1777 voto manter a decisão contra a qual a TAESA interpôs representação ratificando a contratação da SP transmissora de energia SA subsidiária da WPR para implantar e explorar o empreendimento objeto do lote M nos termos do contrato de transmissão 15 de 2016 firmado em 1º de dezembro de 2016 cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União de 2 de dezembro de 2016 é o voto em discussão em discussão bem aqui só uma dúvida que eu fiquei talvez uma questão mais jurídica porque segundo alega a representante da TAESA na sustentação oral o fato da WPR não ter aportado a garantia tem um comando explícito no edital que isso levaria a revogação da adjudicação enfim e do e da homologação do resultado do leilão e aí sim seria uma faculdade da administração convocar ou não o segundo o raciocínio que ele expôs aí mas a primeira parte que é é uma é um comando expresso vamos dizer assim que talvez não tivesse a administração essa prerrogativa de não executar o comando edital eu fiquei com essa dúvida porque de fato aqui vai direto ao segundo parte do argumento que está correto que é ok convocar o segundo ou o terceiro enfim lugar é uma prerrogativa da administração mas não adjudicar não assinar o contrato com aquele presidente não tendo cumprido o prazo de aposta garantia o argumento que se coloca é que não estaria não teria essa prerrogativa da administração eu não sei se o escalante pode comentar alguma coisa não foi consultado aqui mas na realidade é um entendimento pacífico que a convocação da segunda colocada ela realmente passa pelo juízo de conveniência e oportunidade só que o que talvez necessite de uma análise jurídica é saber se essas prorrogações de prazo para apresentação da garantia de fiel cumprimento viola não o caráter competitivo e isolâmico do sertão eu teria que ir a fundo realmente para fazer essa avaliação bom então diante dessa colocação acho prudente de fato a gente buscar um parecer da procuradoria para avaliar se a comissão especial de licitação tem essa prerrogativa de adiar o aporte garantido estaria ferindo o comando do edital então retiro o processo de pauta e farei essa consulta à procuradoria eu acho que até vale a pena a comissão de licitação estar aqui presente fazer uma reflexão em termos do comando do edital porque também se couber um aperfeiçoamento nos editais para não deixar essa dúvida porque eu entendo que não pode ser assim tão não deveria ser assim tão não eu diria tão incisivo o comando se a gente dizer olha atrasou esse está fora assim eu estou a minha dúvida é só a luz do que foi transcrito foi dito aqui como está expresso no edital e aí realmente essa dúvida não tenho aqui uma posição sobre o assunto apenas uma dúvida é que se de fato essa interpretação estiver correta a luz do que vai ser analisado também pela procuradoria aí é que eu estou dizendo talvez seja o caso de aperfeiçoar o edital que eu acho que não é conveniente que seja assim tão literal minha maneira de ver eu entendo Romeu que em todos os casos o cronograma sempre foi indicativo isso nós já defendemos em vários outros pontos a não ser até a própria data da realização é indicativo em alguns casos nós fizemos alteração e também da data de assinatura do contrato nós já tivemos em várias outras oportunidades o agente contestando que demorou-se muito para assinar o contrato então ele perdeu tempo e nós já colocamos em reunião de diretoria que essa era uma data indicativa o poder do ente público que é no caso a ANEL ela teria toda a autonomia para alterar isso daí da mesma forma com a inversão de fase se faz diligências isso já foi feito ao longo de bastante tempo e nós já tivemos outros casos de prorrogação tanto de entrega de documento como até entrega de garantia de fio a cumprimento eu entendo que isso nós tivemos em outros casos e até por entender realmente que não tem que ser a ferro e fogo essa data é verdade mas que eu me lembro alguns casos que aconteceu isso não foi reclamado pelo segundo lugar não é isso? é verdade eu acho que aqui é que talvez seja prudente eu acho que o diretor ainda está correto é ter essa opinativa da procuradoria até para robustecer o processo decisório quer dizer para fazer isso uma mais segurança e fazer essa reflexão se o edital tiver adequado ótimo mas se não tiver eu acho que isso está naquela marcha que nós já temos aqui manifestada a nossa preocupação de o que pudermos evitar deixar alguma dúvida para eventualmente abrir espaço até para uma judicialização não devemos fazer o Reif você queria fazer alguma comentária? não? eu acho que uma coisa é uma complementação de documento é por isso que precisa fazer uma análise mais detalhada pelo índice específico complementar o documento a informação que está faltando determinada informação que se busca em algum lugar que porventura precisa de mais tempo para apresentar outra coisa é a garantia de fiel cumprimento a garantia de fiel cumprimento já dá uma ideia da capacidade de captar recursos do empreendedor então já é um negócio um pouco diferente então como tem situações anteriores que nós já decidimos porque não tinha nenhuma provocação do segundo então acho que vale a pena é prudente realmente fazer uma análise mais detalhada sobre esse caso específico ok então retirado o processo de pauta pelo relator próximo muito muito tchau tchau tchau